Salve, Muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! E eu estou trazendo aí a continuação daquela gameplay do Player 94 do Resident Evil 3 Remake, beleza? Estarei vendo como vai ser naquele meme, inscreva-se sempre pra vocês verem minhas reações, até pra ver como é que vai ficar essa gameplay, porque eu também gosto do estilo dele e como ele apresenta. Então já vou deixando seu like bem esperto para ajudar o negão, se inscreva no canal e também ativa o sininho. E se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Creio, você já sabe o esquema, a Black Shark está aqui para você beijar à vontade, continuar sentadinho me dando visualizações, e depois disso você se levanta e vai nadar com o tubarão, ué. Vem brincar comigo, vem! E os links das redes sociais estão na descrição do vídeo pra vocês me seguirem lá também. Agora sem enrolação sem demora, bora para o que interessa, direto para o reate, é claro, depois da nossa vida, valeu, ué. Então de volta para mais um vídeo de Resident Evil 3, estamos aqui agora jogando com o Carlos Oliveiras. Opa! Nós viemos no departamento de polícia, acompanhados do Matias aqui, do Tropa de Elite. Qual é o Matias que tu acha dessa galera aí, comendo um ao outro aí, ou mordendo a galera? Bando de filha da p***! Eita, tá rolando a TV aqui. Morra, cachorro, morra! Ih, rapaz, eita, eita, mordeu o pinto do cara. Meu Deus do céu, isso aí é perigoso, calamidade de 2020 é um negócio doido, né, galera? A galera faz umas coisas diferenciadas, é uma esmeinha, é uma bocanha aqui, outra bocanha ali. Eu sou safadão, dó de pau. Grande! Eita, o Brand está chateado. Começamos assim já, ai meu Deus do céu. Olha, o Carlos aqui é provido de uma M4 polada aqui, já faz assim... Nossa! Já detona a cabeça do maluco, assim, ó, assim que a gente tem fiozade não, rapaz. Rachamos o c*** dele de cheiro. Pô, o Brandt, tu tava lá no bar tomando uma cervejinha. Ai meu Deus do céu, o Brandt, peraí, eu quero conversar, não faz isso não. O Brandt já tá tão agressivo, cara. Peraí, eu quero conversar. Eu quero conversar. Parece. Mentira. O Brandt tá todo louco, ele preparou no bar pra tomar uma cervejinha. Que isso, mano? Que zumbia é esse? Tá vendo? Já tá bêbado, aparentemente. Au! Vou cair a manição da M4 contigo não, velho. Quer na faquinha? Eu vou na faquinha. Chega aí, chega aí. Chega aí. Boa, hein. Ó, faquinha, 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 faquinha. Mas não é possível. Eu tô com fome. Ele quer quando comer? 4 vezes. Meu Deus do céu, o cara é minha, faquinha. Que isso, velho? Aí, ó, morreu? Morreu? Morreu. Nossa. Cara, a gente ia dar um cagão bravo ali, ó. Meu c*** não quer sair. Ai, meu Deus do céu, né? Qual foi, Matisse? Vai chupar um zoninho pra mim. Rapidão, tá no PC aí já. E aí, oi? Safado! Essa parte aqui era complicada no Resident Evil 2, hein? Meu Deus do céu. Eita, que linguão. Foi o que ela disse. Rapaz, começou a sair de uma grande aqui. É, eu só cheguei com essas lingu... Opa, aí, ó só. Deixou o cara todo furado. Que sentido. Qual foi, Matisse? Tá todo mundo bêbado aqui, né? Ai, caralho. Traz seu chapéu, hein? No tiro. Chega aí, chega aí. Vou testar um negócio aqui. Toma aqui. Isso aí é muito maneiro, cara. O cara dá um socão, sai derrubando todo mundo, velho. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Aquilo lá é perigoso. Não, 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 não. Ai, meu Deus do céu, sai. Sai, gordinho. Ai, o gordinho, ele resiste. O gordinho não cai não, mano. Eu sou o filho de uma prostituta. Olha só, tem um maluco deitado ali. Tá tranquilo. Não, não, não. Eita, meu Deus do céu. Levantou tudo. Não, não levanta não. Peraí, cai. Cai, 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 cai. Que isso, mano? Cai, sai, 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 sai. Aí, vou me cercar aqui. Meu Deus do céu. Agora deu ruim, agora deu ruim. Puta que pariu, fodeu. Sai. Nossa, o povo. Caraca, mano. Que soco é esse? Não. Ai, meu Deus do céu. Me solta, vagabundo. Corre. Ô, amigo, não levanta. Tá cagado aí, hein? Eita, que nojo. Caraca, eu tô cafinho de coco. E uma chave? Nossa, olha. Mano. Essa edição é muito maneiro, cara. Tá muito suspeito. Passou a primeira, tá de boa. Então, vai passar a segunda. Tá aquele maluco, acho que ele não vai levantar. Ih, tá morto. Ele tá morto, não. Eu ganho, não, meu Deus. Ô, Zé, consigo dar o soco daqui? Porra, tomara que dê. Porque o cara tá embaixo, eu tô em cima. Vai abocanhar o meu Lulu ali, ó. Deixa ele subir. Deixa eu subir. Vem, 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 vem. Toma. Nossa, eu não preciso gastar munição nesse jogo, velho. Uma galera aqui, ó. Ué, já... O cara tropeçou. Vou cair. Ai, meu Deus do céu. Que que eu faço? Entra aqui. Entra aqui. Entra aqui. Ai, me diz que essa chave é pra cá. Por favor, me diz que essa chave é pra cá, velho. Ai, essa chave é pra cá. Ainda bem. Amém, obrigado, pai. Ai, o que eu preciso aqui, ó. O que eu preciso aqui? A bateria. Achei, 9 volts. Pô, a gente ainda não acabou pra eu comprar. Teresido mais fácil. Precisava ter feito tudo isso aqui pra ter tanto bicho aqui. Ai, o lingudo, o lingudo. Já sei o que vou fazer você. Gaste filha da mãe. Ai, não, 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 não. Gradations. Pera aí. Nossa, velho. Vai morrer. Que ruim que vai dar agora. Pera aí. Vai morrer. Toma muito do cu. Quero beijo de língua. Ai, ninja. E o bicho grudou lá em cima. Mano, o bicho... Nossa. O bicho bugou demais. Tudo errado. Mano, tudo calculado. Tudo calculado. Botei a granada ali de luz já pra sacanear o bicho. Antes que ele me atacasse. E aqui, agora a gente faz o quê? A gente mistura o negócio que treco aqui, ó. Já faz... Pô, a planta C4 isso aqui, ó. Resident Evil 2 tem um puzzle igual. Ô, Kepp, vamos fazer um bagulho mais original aí, Kepp. Pô, esse aqui eu já vi no Resident Evil 2. Bagulho igualzinho. Preguiça. E ó, vamos detonar o bagulho. Partiu a bomba. Eita, abriu meu cabelo. Eita, pera aí. Tá vindo o bicho. Tá vindo o bicho. Aí, tá vindo o dois. Vou ter que dar tiro. Ih, rapaz. Tá vindo o três. Vral. Nossa. Pronto, agora vai, 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 vai. Derruba os bicho. Nossa. Strike. Oi, tem mais. Ai, tem mais. Sai. Pô. Vazei. Ah, não, brincou. Sai daqui, seu demônio. Nossa, meu Deus do céu. Que cara do lindo. O homem é foda. Sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui. Vazei, eu vazei. Entra, homem. Meu Deus do céu, o cara não queria abrir a porta, cara. Ih, ó, tão ligando no Skype aí. Alô. Todo meu amigo não é mais verde. Tem filho, eu sou verde. Que porra é essa? Ih, rapaz. Voltamos com a Jill aqui, ó. Depois do acidente lá que aconteceu no último vídeo. Alô, Carlos. Help me. I'm a levemente fudida. Aí o cara não atende, tá falando ao câncer. Ai, Tim. Que bosta de sinal, hein, Tim. Esse seu telefone, joga fora. Ó, é só. Agora eu já aprendi. O jogo tá me dando muita munição explosives. Cês tão ligado, né? Porque a gente sabe que vai vir boss. Quando é assim que vai vir, o que eu vou precisar? A gente vai precisar de um negócio aqui que exploda a cara do bicho. Eita, irmão, bom dia. Ai, caraca. Ih, caraca. Já não tem mais o soco. Como assim, velho? É o desviadão. Não, 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 não. Me solta, me solta. Artista, larga a mulher. Ó, o cara agarrando a mulher pelo braço. Faz isso não, cara. Pô. Esse bicho aí tá puto. Nossa. Ele tá vindo atrás da mulher. Meu Deus do céu. Mano, ele fez uma mutação de fogo gigante. Que isso, mano? Corre, piranha. Já caiu uma lutada em toda a minha perna. Caraca, velho. Eu tenho impressão que... Fudeu. Não, não, não. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Já vamos explodir a cabeça desse maluco. Pau. Queima aí. Queima mais. Queima um pouco. Vai queimar mais. Aí, ó. Toma. Toma. Fica quentinho. Fica quentinho, quentinho. Tá quentinho, tá quentinho. Caraca, velho. Que silêncio. Tudo bem que ele não tem olho, né? Então faz bem que faz sentido. É brincadeira comigo, né? É brincadeira. Como é que faz agora? Fica essa retalha aqui? Toma aqui, então. Eu acho que não deu muito certo tentar essa retalha dali. E aí? Vai ficar me olhando aí? Vaza daqui. Ai, meu Deus. Mandou um pouco aqui. Eita. Homem. Odioso incrível que tu arruma, Dio. Tem que parar de arrumar essas brigas aí, Dio. O bicho tá louco, tá? Tá correndo pra trás pra puxar. Eu não sei nem onde eu tô. Aí, ó. Não sabe o que faz. Pera aí. Cara, que bicho louco, velho. Nossa, deu certo mesmo. Toma, toma. No coraçãozinho. No coraçãozinho. No coraçãozinho. Caraca, coração é esse, velho. Resistente. Ai, 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 ai. Não me morde, não. Ai. O bicho tá em carne viva. Ele tá com um podrão. Olha só. Tostado. Nossa, mas eu desviei bonitamente ali, velho. Caraca, ciniste, mané. Caraca, ele sentou em cima da bomba. Incrível. Vem na bunda. Estruiu o meu. Vamos só tocar um projétil aqui. Pera aí. Esse aqui é o último. Filha da mãe desviou. Tá de brincadeira que você desviou. Agora você não desvia. Vai, vai, vai. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou explodir esse vagabundo aqui, ó. Nossa, matei. Grita mesmo. Tira. Tira na boca dele. Tira na boca dele. Tá bom, tá bom. Gostei. Olha isso. Olha isso. Eu nem tinha essa munição toda aí. Nem sei de onde ela trouxe essa munição, velho. Lá no posto piranga. Parece que é um saco, né? Mas... Escapei. Não. Mentira. Ah, tá de brincadeira. Isso, pistola. Boa ideia. Eu nem tinha essa pistola. Eu tinha a pistola no baú. Olha, mentira. Quebrou o meu braço. Mano, essa mulher é incrível. Essa mulher é olho de águia. Nossa. Botou a pirocona pra fora. É caro que a jibonha do negão. Botou a fimose pra fora. Olha o que ele fez. Ela tá de brincadeira, velho. Caprou a tua mina. Mais tarde. Beleza, galera. O Carlos te procediu aqui pro hospital. Pra ver se a gente tem uma cura pra ela. Porque ela tá, né? Claramente passando mal. Ai, que dor. Deixa eu ver se tem alguma coisa importante aqui. Não tem nada no meu baú. Tamo ferrado. É isso aí. Só tem minhas armas aqui que eu já tava usando. Vamos entrar aqui. Olha só. A luz vermelha aqui. Meu Deus do céu. Se não tem perigo. Põe uma puerta. Ai, puerta dessa trancadita. Oh my God. Zumbi. Não acredito que tem zumbi nesse jogo. Porra. Ah, mano. Tem uma estratégia aqui. Não me pega, não. Vagabundo. Não vai me agarrar, não. Sai, sai, sai. Aí deu certo, viu? A estratégia deu certo. Só correr. Muita cautela. Eu tô de boa. Já cheguei no hospital aqui. Tem uns 10 minutos. E eu não tomei uma mordida. Tá fácil demais o negócio. Isso me preocupa, velho. Opa. Ai, cacete, mano. Pera aí. Caralho, velho. Por quê? Por que eu tomei um susto, mano? Porque você é um cagão. Vamos. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Tá vindo um negócio grande aí rápido. Eita, meu. Fecha essa porta, Carlos. Tranca essa porta. Eita, velho. É o safão fase 2. Cala a boca, velho. 40 centímetros. Vem, 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 vem. Vou te dar um soco. Um soco na sua cara. Um soco na tua cara. Filha da... Nossa senhora, esse cara é muito bravo. Meu Deus do céu. Que soco é esse, velho? Fica aí, bicho. Abre a porta no soco. Abre a porta no soco. Caralho, cara é bravo. Ele deu um soco na cara do bicho. Chamou de vagabunda. Ih, tem alguém querendo lupitar. Mas caralho, o bicho tá arregaçando o cara ali. O bicho tá chateado. Olha ali. Não para, não. Vai, cachorra, vai. Ô, zumbidão. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Não vou eu. Vai quebrar. Ele vai arrebentar a porta. Não soco esse... Nossa, o soco foi bom, hein. Gostaram? Não. Bem aqui, ó. Bem aqui, aonde? Aonde? Caralho, moça. De ferro esse negócio aí, moça. Vai arrebentar a boca da moça. Resistência do bagulho. Ah, aqui, ó. Sobrou uma cura, mano. Ah, Gil, vai ficar bem. Glória a Deus. Vai, Gil. Vai, Gil. Vai ficar bem, Gil. Caralho, mas o cara falou exatamente o que eu falei. Vidência. Caraca, Gil já tomou mordida. Já tomou o bicho lá, botou a nossa na boca dela. Já conseguiu tudo. Já foi explodida. Tomou a bimbada do Nemesis. Essa mulher pica, cara. Tudo com ela tá aí firme e forte, cara. Mais ou menos. Ô, Matiz, me ajuda aí. Me dá munitions aí, ó. Ô, Matiz, não é hora de dormir, não, vagabundo. O cara tá ali, como, capotando de sono, velho. Ah, tô cansado, velho. O que é isso aqui, ó? Aí, o jogo terminando, não sei pra cacete. Eu vou arregaçar. Já eletrocuta o bicho aqui. Já queima o bicho ali no choque. Aí, ó. Vamos lá, vamos lá. O bicho todo mongol vindo pra mim. Não, 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 não. Me soca. Me soca. Tá vindo o bicho. Tá vindo o bicho. Fudeu. Sai. Tu morre, tu morre. Não, tu é vagabundo. Puta que merda. Peraí, eu vou estourar esse bicho na granada, filha, na... Ai, ui, ai. De me fatiar aqui, ó. Caraca, ui. Pega a tampa aí. Mano, ah, não. Tá de brincadeira, velho. Tá de brincadeira. O que bicho agora faz com esse negócio aí? Porra, lombriga mutante do caralho, cara. Caraca, que merda, velho. Vou estourar esse bicho. Chega aí. Chega aí. Chega aí. Aí, merda. Chegou. Falei que ia estourar, desgraçado. Fatiar esse maluco aqui, ó. O cara fatiei demais. Nossa. Ah, velho, eu tô entrando mais bicho. Ah, agora eu vou usar o detonador. Ele bota o detonador. Bota... Meu Deus do céu. O bicho vai me agarrar. Vai dar um... Ui. Sai. Pô, dá tempo? Nossa, mas... Nossa. Resista até a explosão. Sai, moleque. Porra, moleque, por que não me agarrar aqui? Que delícia. Eu sou gostoso. Mas calma aí, porra. Porra, mas agora também não vai dar mais ninguém. A gente também não sai, né? Aê, porra. A Jiu foi curada, cara. Aí sim, ó. Tá fine agora. Tá ótima. Melhor você perguntar lá no post piranha. Então, galera, esse foi mais um episódio de Resident Evil 3 aqui no canal. A série mais atrasada pra acabar do YouTube inteiro. Todo mundo já fez série Resident Evil 3 e eu não terminei a minha ainda. Não esquece de deixar aquele seu like e manda esse vídeo pros seus amigos aí que me ajuda demais. Sério, manda aí no Facebook, no WhatsApp, no MSN, no ICQ, no Orkut, no like. Me ajuda demais, beleza? Até o próximo vídeo. E fui. Cara, muito maneiro essa série do Resident Evil Remake. Bom, é bom que eu conheço também um pouco da história. Eu sei que esse não é aquele igual o antigo, né? O antigo, eu acredito que deve ter mais coisas, não sei. Só se você tá falando alguma besteira pra eu não conhecer. Mas eu tô gostando dessa série aí do Remake. Tá muito legal. E ele fazendo dessas edições aí, cara, fica muito top. Eu gosto pra caraca. Galera, eu peço desculpa pra vocês caso vocês estejam ouvindo o meu filho aí. Tá bom? Ele tá lá no quarto com a minha esposa. Então, pra eu poder gravar, ó. Tá vendo? Então, assim, tá difícil tudo aí, mas, cara, eu não tenho o horário certo pra gravar. Ó, ele tá gritando pra caramba lá. Já vou até terminar aqui pra dar uma ajuda pra minha esposa lá. Então, galera, é isso. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Tá bom? Muito obrigado a todos. Até a próxima. E valeu! E valeu!